Porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e tá em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelos desfalques que ele deu na Bolsa de Valores. Porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba pra comer. Mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de lidar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Até pra ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de... Agilto, eu fico muito nervoso. Fico dizendo, ah, o Lula pensa que é ele que descobriu o Brasil. Se eu existisse na época, eu teria descoberto mesmo. É que eu não existia. Eu fui em oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca. Eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Aí, eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou antes. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido, calorosamente, pelos franceses. Quando eu perdi ele falar, o Jair Miller falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Sem imaginar. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. O Lula não tem caráter. T bloodhetto. Tô com Maduro. Tô com Maduro. Sou do Evante, estou com Maduro Somos o Chavistar, internacionalista Ajueto de unida, platina e socialista Somos todos Chavistar, internacionalista Ajueto de unida, platina e socialista Estou com Maduro